E a fase escarsa passa, tudo muda no próximo dia Ao amanhecer peço proteção a Deus e que me dê saúde e sabedoria E a fase escarsa passa, tudo muda no próximo dia Ao amanhecer peço proteção a Deus e que me dê saúde e sabedoria Me desperto dentro do templo sagrado, desfrutando desse pão de cada dia Pra partir pra luta é a correria do dia a dia, lavo o rosto nessas águas sagradas da pia Independente do corre, só não se acomoda e corre a oportunidade pela vida transita Não bate o prego na arê e no savão e quer andar de futurista parasita Por isso eu sou mais eu, vou no meu corre não se preocupando com o seu Grato a tudo que o Senhor bom Deus me deu Mas pra derrotar golias Davi mereceu Caiu a três nós mata impa, vejo uma par de bico e inveja minha conquista Não to me ostentando só to sendo realista Se descola que tem perrequeiro, invejoso, oportunista, na banca nós ripa Eita boa, nós é a fonte, sequência de rolyponte Tenta atravessar a ponte, o sol brilha diferente da João Dias pra cá Bico sujo, tende monte, fala muito e só se esconde Só que não importa onde o respeito e a humildade sempre prevalecerá Toda negatividade enviada a anjos rebaterá Nome do Pai, do Filho e Espírito Santo protegerá Uma coisa é certa se falar Tudo passa e se ainda não passou, passará E a fase escarsa passa Tudo muda no próximo dia Ao amanhecer peço proteção a Deus e que me dê saúde e sabedoria E a fase escarsa passa Tudo muda no próximo dia Ao amanhecer peço proteção a Deus e que me dê saúde e sabedoria E a fase escarsa passa O amanhecer peço proteção a Deus e que me dê saúde e sabedoria